Adiante dos nossos olhos, dá pra todo mundo ver, a Prefeitura trabalha e faz, construindo o futuro da gente, com trabalho e determinação, e em cada canto da cidade, é a Prefeitura em ação. Estamos aqui na Escola Marilene do Alib, hoje foi um dia de muita satisfação para o nosso grupo político, uma entrega de uma escola dessa plenitude, que é essa escola aqui, uma escola grande, ampla, que vai atender a população, aqui são mais de 400 alunos, as pessoas vão usufruir dessa escola, uma educação de qualidade, e essa é a marca do nosso governo, Nós vamos continuar o nosso trabalho com muita serenidade e mostrando o nosso compromisso e a nossa missão como gestor do município de Santa Helena.